Vamos ao supermercado na bola. Quem vai? Ed Carlos está acertando com o Olímpia do Paraguai da Maravilha. Vai deixar a saudade? Não, mas esse cara tem um procurador... Forte. Forte. Ed Carlos, 31 anos, defendeu o Atlético de 2014 a 2016, 69 jogos, 4 gols. Quem fica? O Raniel, estava o Cruzeiro por empréstimo, o Cruzeiro acertou a compra de 70% do gerente do jogador e vai colocar uma lista aí de três jogadores para o Santa Cruz. Mas vamos aguardar a mesa. Vai gostar de El, assina a luz. Ariel. Aniel. E na mira do Vitória e do Internacional de Porto Alegre da Maravilha, o Rei Carlos. Rei Carlos. E o Atécio não quer liberar. Deveria ou não? Não, deveria liberar. Deixa o garoto seguir o caminho dele. Por quê? Você não quer ir mais lá? Não, não é que ele não queira não. Você falava que era fã dele. Não, sou fã dele. Sou fã do Rei Carlos. Por isso que eu quero que ele vá para o meu índice. Rei Carlos. Por isso que eu quero que ele vá para o meu índice. Não era ele não falar do Terapá do meu. Porque lá ele vai ficar mais solto. É o Rei Carlos. É o Rei Carlos mesmo. Aí agora o Terapá de embora, né? Ele vai para o Inter. Tá vendo que você é ingrato? Não, eu sou ingrato. Você é ingrato. Ele vai para o Inter e vai para o Jair José dos Santos. Você é assim, Dair José Santos. Vocês dois são ingratos. Você nem quis saber o goleiro quem é também. Você também é outro ingrato. Ah, é? Então tá. Entre o Givanildo e o atual treinador. O atual. Pronto. Mas você tá falando do Givanildo aí? Mas o Jair fica em cima do muro, não. E o amigo Givanildo no troféu até o Santana. Agora, para o treinador, eu entro. Pronto. O Jair fica em cima do muro, não. É esperto. O meu não tem miséria, não, rapaz. O Lester Rodrigo tá aqui dizendo que ao lado da esposa Jade e do pequeno Lucas e apenas dois meses em Divinópolis já estão ligadinhos na bancada de Manaus. Ah, que coisa linda. Terra do meu pai, Divinópolis. Isso aí.